Estou muito contente, sim. E os pequeninos? Também. Quanto te emocionou o gol? Quanto te emocionou? Muito, muito. Estou aqui em um cenário grande, com uma hinchada. Sim, muito lindo. Esse gol é dedicado para o Paulo André. Amanhã é o cúmplê de Paulo André. Esse gol é dedicado? Esse gol é dedicado para o Paulo André. Creio que sim. Não sei se é dedicado. Não sei se é o Paulo Gritar e desahogar esse gol. Não entendo. Quanto te emocionou? Que importante esse gol para ele. Que importante para ele. Muito importante, sim, sim. Demasiado importante. Sim, claro. Que seja um pensamento de algo melhor do que vem. Claro, sim. Tchau, tchau. Por o ano de Paulo André. Por o ano de Paulo André. Ah, ojalá que sim. E dedicado também para a esposa, para a próxima esposa. Ah, já. Tchau, tchau. Até Paulo, aqui. Que te pareció? Todos os meus filhos. Que te pareció o ambiente? Que te pareció o ambiente, o estadio, a gente? Muito lindo. Muito feliz com o gol de Paola, muito feliz, muito feliz.